Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou Vanessa Martina Silva, jornalista e editora aqui da Diálogos do Sul e eu quero convidar vocês para assistir a entrevista que eu fiz com Atílio Boron, que é sociólogo, politólogo argentino, considerado um dos maiores intelectuais latino-americanos do nosso tempo. A gente conversou sobre a questão da Argentina, principalmente a política externa, que o atual presidente eleito do país, o Alberto Fernandes, deve desempenhar no seu governo nos próximos quatro anos. A gente abordou principalmente a questão da dívida com o FMI e como a Argentina vai pagar uma dívida que é praticamente impagável, o que é um consenso no país. Sobre a questão da Venezuela, qual deve ser a postura de Alberto Fernandes diante da situação venezuelana, se vai ser agressiva, como foi Macri, ou se vai ser mais comedida, mais alinhada com, por exemplo, Lopes Obrador. Falamos ainda sobre a questão do Mercosul, o Bolsonaro chegou a dizer que ia tentar expulsar a Argentina do bloco no caso de uma vitória do Fernandes, então como a Tílio vê essa situação entre Fernandes e Bolsonaro. E falamos também do grupo de Lima, que durante a campanha, ainda candidato, chegou a cogitar, a falar que poderia deixar este grupo, um grupo que é bem alinhado à direita e que tem total convergência com os Estados Unidos. Bom, essas são as linhas gerais do que a gente falou, a gente vai agora rodar a vinheta e na sequência a gente entra com essa entrevista que está super legal. Espero que vocês gostem. É isso, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações aqui no Facebook e, claro, a Diálogos do Sul tem uma campanha de financiamento coletivo que os nossos leitores, nossas leitoras, nossa audiência no Facebook, no YouTube, enfim, em todas as nossas redes sociais colaboram para manter esse canal vivo, para manter esse canal com cada vez mais diversidade de conteúdo. A CIDADE NO URGENTINIBLE A CIDADE NO URGENTINIBLE A CIDADE NO URGENTINIBLE A CIDADE NO URGENTINIBLE Acá há dois personagens, dois actores, o Fondo e o Governo Argentino, que estão os dois urgentemente precisados de uma solução e não pode haver a solução de um a costa do outro. Tem que haver um acordo, tem que haver um acordo. O Fondo vai perder. O Fondo vai perder. Não tem nenhuma dúvida que Ninguém gerente de nenhum banco em Brasil ou na Argentina mantém seu cargo como gerente de um banco se a um governo ou a um particular lhe presta algo assim como o 70% do seu capital de préstamo. O echan imediatamente. É uma loucura. Mas, isso é o fundo, por razões políticas. Para que? Para consolidar um eixo no sul entre o governo de Brasil e o governo argentino para atacar ao governo de Nicolás Maduro em Venezuela. E o fundo se prestou a isso. Porque o fundo não é uma instituição independente. É uma instituição que depende do departamento do tesoro dos Estados Unidos. E isso não digo eu, Atilio Boron. O disse o senhor, porque foi falecido há uns anos, Sivnik Brzezinski, que foi o grande pensador geopolítico do imperio, que disse que o Banco Mundial e o Fondo Monetário Internacional são meras extensões do departamento do tesoro dos Estados Unidos. Então, esta foi uma situação muito peculiar. E, neste momento, Donald Trump, abandonado, não é certo, seu apoio ao presidente Macri, vai ver de que maneira se o atrae Alberto Fernandes a seu lado, mas Alberto Fernandes não vai poder de nenhuma maneira fazer o que disse Macri, vai negociar com o fundo, a negociação vai ser muito, muito dura, e ambas partes vão ter que ceder um pouco. O que está claro é que as políticas que o Banco, perdão, o Fondo Monetário Internacional recomenda, não é certo, a Argentina, e que são as que se estão colocando em marcha, por exemplo, em países como Ecuador, as que quiserem colocá-lo em marcha o Lenín Moreno, ou as que se colocaram em marcha em Chile durante tantos anos, aqui não vão poder aplicar. A resistência social aqui é muito, muito forte, já fracasou o intento da reforma do sistema de pensões, não vão poder fazer a reforma laboral, e, por tanto, vai ser um ajuste muito heterodoxo, que não impida o crescimento da economia argentina, porque se a economia argentina não cresce, não vão poder pagar, e se a Argentina não paga o fundo monetário, não somente a Argentina pode entrar no default. Olha, Fernandes vai ter que manter com o governo de Maduro uma relação como tem no momento o governo de López Obrador em México, ou como tem o governo do Uruguai. Ou seja, respeitar a autodeterminação nacional, não acompanhar nenhum processo de carácter golpista ou intervencionista norte-americano, vai ter que simplesmente manter-se ao margem de tudo isso, e colaborar, na medida do possível, em buscar uma solução pacífica ao conflito político que há em Venezuela. Não acho que a Argentina siga permanecer no grupo de Lima. Você acha que vai sair? Eu acho que vai sair, porque não tem muito sentido. Além disso, é um grupo que está absolutamente desprestigiado. O que é o presidente de Perú é o sobrevivente de um grupo de seis ex-presidentes, de os quais cinco estão mortos na cárcel, fugitivos ou suicidados. O caso de Piñera, bom, Piñera é um cadáver político. O México acabou o governo do PRI e tem um governo diferente. O governo é um governo absolutamente desprestigiado, com 8 milhões de desplazados e assassinatos a mansalva, quase a razão de dois ou três por semana de líderes sociais. O que aconteceu com Mariela Franco em Brasil, passa todas as semanas em Colombia. Ou seja, esse grupo de Lima não tem absolutamente nenhuma autoridade legítima como para poder convocar a nenhum governo. Não acho que Alberto Fernandes comete o erro de seguir em tão pouco edificante companhia, não é certo? Agrega a Lejuano Orlando Hernández de Honduras, que é outro delincuente que agora se aprobou que está vinculado com o narcotráfico. Ou seja, o grupo de Lima já se desarticulou por completo. Eu não acho, pessoalmente, seguirá Brasil por um tempo. Não acho que por muito tempo mais, tampouco. Olha, vão ter que sentar-se a conversar. E Bolsonaro, como se diz aí em Brasil, fala demais, não? Fala demais, digo, não é sentido. É um homem que não entende o que é a problemática internacional, não entende Brasil e muito menos a problemática internacional. Digo, se ele expulsa a Argentina do Mercosur, que se queda? Mercosur é Brasil mais Uruguai e Paraguai. Digo, não tem isso, nenhuma seriedade. É mais, Argentina e Brasil só, assim como estão, com Uruguai e Paraguai, ainda não é suficiente. Nós temos que pensar em um Mercosur muito mais amplo, incorporando a Bolívia, incorporando a Perú, incorporando a Venezuela, que, de fato, estava no Mercosur, mas foi expulsada. Não tem nenhum sentido falar de tudo isso. E, bom, se ele quer fazer isso, não vai fazer. Mas o que acontece é que Bolsonaro não tem o poder suficiente como para poder trazer um plan de essa envergadura em um país como Brasil, onde Brasil está sofrendo muito o impacto da crise econômica mundial. E acho que a melhor maneira de resolver isso não é dizer... E, bom, se ele quer fazer.